As imagens contidas nesta matéria foram devidamente autorizadas pelo alemão da século XX. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com. Neste vídeo nós vamos falar sobre o Volkswagen Brasília 1979, a notícia da chegada do novo hatch compacto, o Volkswagen Gol, e a queda nas vendas. O Volkswagen Brasília 1979 da nossa matéria é a versão standard. Mesmo no ano em que a montadora coloca no mercado a versão LS, que passaria a ser top de linha, as versões básicas ainda tinham direito a um pacote de opcionais, que oferecia relógio analógico, rádio, carpete no assoalho, carpete no porta-malas e acabamento interno em cores diferenciadas. marrom e vermelho. Em 1979, também marcou o último ano da hegemonia do hatch compacto da montadora alemã. No ano seguinte, ganharia a companhia do irmão Volkswagen Gol, com uma plataforma muito mais moderna, porém equipada com o apático motor 1300 e com um preço bem salgado. Em 1978, o Volkswagen Brasília bateu seu maior recorde de vendas em um mesmo ano. Emplacou 157.700 unidades. Mas em 1979, teve uma pequena queda nas vendas. O anúncio da chegada do novo hatch compacto no ano seguinte e o Volkswagen Fusca, que havia vendido no mesmo ano cerca de 3.500 unidades a mais que no ano anterior, além do Chevrolet Chevette, que também vinha ganhando espaço no mercado, mexeram com o segmento dos compactos. Mesmo assim, o Volkswagen Brasília vendeu, em 1979, 150.614 unidades. Os resultados da briga no quintal de casa, em 1980, com o recém-chegado Gol, surtiram um efeito negativo para o Volkswagen Brasília, que vendeu apenas 88.320 carros. Na prática, ainda eram números bastante significativos para um projeto considerado ultrapassado e que já se preparava para se despedir do mercado. Voltando a falar da unidade da nossa matéria, hoje se tornou um clássico bastante comercializado, muito desejado por colecionadores, fãs dos modelos refrigerados a ar Volkswagen e simpatizantes. Se o exemplar estiver em estado de conservação impecável, como o da matéria, o preço pode ser bem salgado. O veículo da matéria, Volkswagen Brasília 1979, é a versão standard, como já citado, com acabamento interno marrom, equipado com o motor 1.600 Boxer a gasolina, refrigerado a ar, de 65 cavalos. Torque máximo de 11,4 kg-força, a 3.200 rpm. Velocidade final real de 131 km por hora e aceleração de 0 a 100 em 21,9 segundos. Quanto ao consumo, na cidade fazia em média 9 km por litro e na estrada 11 km por litro. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visitem o motortudo.com e visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço. Muito obrigado e um grande abraço. A CIDADE A CIDADE NO BRASIL